Amiga, me conta Amiga, quando eu dei pro DJ R7 Eu achei que tava preparada Confesso, eu fiquei assustada Mas não deixei de sentar e ganhar uma espirocada DJ R7 me deixou toda assada Tô apaixonada Eu na base do R7 em São Paulo Ai, R7 Por que ela é louca, apaixonada No meu 762 Morre de amor Na meclaque de rajada Nós trabalha com as folha e não tem essa de amigo Senta pra bandido Rica pra bandido Senta pra bandido Rica pra bandido Eu sei que tu se amarra no meu pente Estrangido Senta pra bandido Rica pra bandido Eu sei que tu se amarra no meu pente Senta pra bandido Quica pra bandido Eu sei que tu se amarra no meu pente Estrangido Tu gosta dos trafica É dos trafica que tu gosta Tu gosta dos trafica É dos trafica que tu gosta Mas eu sei que tu gosta Senta por maloca Quica por maloca Então senta por maloca Quica por maloca Vá esfregando bem gostoso Essa boceta na piroca Senta por maloca Quica por maloca Então senta por maloca Vá esfregando Vá esfregando Vai esfregando bem gostoso Essa é a boceta Porque ela é louca, apaixonada No meu 762 Morre de amor Também é glock de rajada Nós trabalha com as folha E não tem essa de amigo Senta pra bandido Quica pra bandido Senta pra bandido Quica pra bandido Mas sei que tu se amarras No meu pente constrangido Senta pra bandido Quica pra bandido Mas sei que tu se amarras No meu pente constrangido Senta pra bandido Quica pra bandido Mas sei que tu se amarras No meu pente constrangido Tu gosta dos trafica É dos trafica que tu gosta Tu gosta dos trafica É dos trafica que tu gosta Senta por maloca Quica por maloca Não senta por maloca, quica por maloca Vai esfregando, vai esfregando, vai esfregando bem gostoso Essa buceta é uma piroca